Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui. E aqui no nosso canal do YouTube eu tento manter sempre um conteúdo um pouco mais de base, porque eu sei que muita gente aqui no canal que me segue é iniciante, tá começando agora nesse lance de ter o seu próprio negócio online, trabalhar em casa, ter um site que renda dinheiro ou outras formas, né? Porém, eu sei também que tem muita gente aqui que são meus alunos, né, que me seguem no canal e tal, então às vezes eu tenho que dar um avançado um pouquinho do conteúdo para entregar algum conteúdo que entra mais dentro de um assunto mais específico, como é o caso de hoje. Hoje eu quero falar para você sobre como gerar tráfego no seu site através de técnicas de SEO. Eu vou dar para você hoje 10 pontos principais aqui, 10 dicas de SEO, várias dicas dentro de cada uma delas, né? Se você não sabe ainda, o SEO é uma estratégia de você ter um site, ter um blog, um canal do YouTube, né, onde você aplica algumas estratégias nos seus conteúdos, nos seus artigos, nos seus vídeos, para que eles apareçam quando alguém fizer uma busca lá no Google ou lá no YouTube. Isso é técnicas de SEO, otimizar o seu conteúdo para ele ser encontrado nos mecanismos de busca. É sobre isso que eu estou falando no vídeo de hoje. Algumas dicas para você ter mais resultados com o SEO do seu site, com a otimização do seu site, especificamente nos seus conteúdos, nos seus artigos, para você ter mais pessoas visitando o seu site, consequentemente com isso, mais vendas daí, tudo bem? Se você é um iniciante nesse negócio de criar o seu próprio negócio online, tem vontade de ter o seu próprio negócio, trabalhar em casa, sair do sistema normal de trabalho, né, ou ter isso como uma renda extra, eu te convido a clicar aqui embaixo do vídeo, vou deixar o link do meu treinamento, que é o FormulaNegocioOnline.com, lá eu ensino passo a passo, a partir do zero, como que você cria um negócio online aí na sua casa, somente com o seu computador e uma conexão com a internet. FormulaNegocioOnline.com, são 250 aulas passo a passo, a partir do zero mesmo, para quem não sabe nada, até as partes mais avançadas, de como você ter o seu próprio negócio online aí, mesmo que você for um total iniciante, tá certo? FormulaNegocioOnline.com, vou deixar o link aqui embaixo. Bom, vamos para a nossa aula então de SEO, como eu falei, SEO, se você está pouco por fora desse assunto, são técnicas que você aplica no seu site, no seu conteúdo, para deixar o seu conteúdo mais bem posicionado no Google, o que significa isso? Se eu for no Google agora e colocar ali, como perder peso em casa, vai aparecer para mim 10 resultados naquela página inicial, e depois vários outros se eu for clicando lá na página 2, na página 3 lá do Google, né? Mas quando eu digito ali, como perder peso em casa, vão aparecer 10 primeiros resultados ali. Aqueles sites que estão naquela primeira posição ali do Google, naquela primeira página, são os sites que mais recebem tráfego, que mais recebem visitas. Consequentemente, se eles vendem alguma coisa lá dentro, se eles têm um banner do Etsy, se eles têm um banner de anúncio de algum produto digital, são os sites que, teoricamente, ganham mais dinheiro porque mais pessoas acessam ele. Todo mundo que tem um site, que tem um blog, ou menos que tem um canal do YouTube, quer que mais pessoas cheguem e visitem os seus conteúdos, com isso, né? Se transforma em mais dinheiro, beleza? Então, eu vou falar para você hoje aqui 10 dicas de SEO on page, ou seja, você trabalhar dentro do seu site. O SEO a gente pode dividir ele em dois elementos principais, que é o SEO on page, são coisas que você pode fazer no seu site para melhorar ele, e o SEO off page, que é você fazer coisas fora do seu site, que, principalmente, é atrair links para o seu site. Então, eu vou falar depois, no final, aqui dessa aula, o que é o SEO off page, tá? Mas a gente vai falar hoje de SEO on page, técnicas que você pode fazer no seu site. E para começar a falar sobre esse assunto, eu quero falar para você de três pontos iniciais, antes de eu começar a dar as dicas, tá? Primeiro ponto, é que um blog, para ele atrair tráfego através de buscas do Google, uma das considerações que você deve ter é que esse blog, esse conteúdo, ele tem que ter consistência, ou seja, você tem que ter um calendário de postagem. Isso mostra para o Google, que é o principal motor de busca que a gente tem hoje, que o seu site está sendo atualizado constantemente. Isso mostra que o seu conteúdo é novo, é rico em informação. Então, o Google tende a dar mais valor para um site que tem conteúdo novo constantemente. Então, uma, duas vezes por semana, você publicar conteúdo no seu site. Você pode ver aqui que o nosso site, a gente publica, está publicando aí um artigo, um dia sim, um dia não, tem dias que a gente publica, inclusive, seguido, né? Dois, três dias seguidos. Então, o conteúdo é muito consistente. A gente publica aí quatro vezes na semana, conteúdo aqui no nosso blog, tá? O segundo ponto é você utilizar o sistema WordPress para criar o seu site. Se você acha que eu falei algum palavrão agora, eu não falei. Isso aqui é muito simples também. A gente usa aqui, hoje, 99% dos blogs são feitos em WordPress. O WordPress é uma ferramenta que você instala no seu site. Ele é gratuito. Você instala ele aí com dois, três cliques. É muito fácil. Se você é aluno lá do Fórmula, você sabe como fazer isso muito bem. Mas é muito fácil. Você instala no seu site o WordPress. E é ele que te permite, né? Ter um site bonito assim, com uma boa aparência. Ou assim, com essa aparência aqui, né? Ou com essa aparência aqui. Então, o WordPress é que te faz isso. Ele te dá um painel administrativo como esse no seu site, tá? Mas isso é uma coisa bem básica, assim, que eu acho que você já deve saber. Então, tem que ter o WordPress, né? O WordPress, ele é muito bem otimizado para SEO, tá? E uma outra coisa que você precisa ter também para trabalhar é o plugin Yoast SEO. Esse é um plugin que você instala no seu site, ele tem uma versão gratuita. A maioria das pessoas usa uma versão gratuita. Ele ajuda a algumas configurações do seu site para deixar também ele mais bem posicionado no Google. Esse plugin, ele é muito fácil. Quando você tem o WordPress, que eu acabei de falar, você pode instalar esse plugin. Então, para você instalar, é só você vir aqui em plugins, adicionar novo aqui nessa opção aqui. E aí, digitar ali, ó. Yoast SEO, exatamente como está ali, Yoast SEO. Ele vai ser o primeiro que vai aparecer aqui. É só você clicar em instalar e depois em ativar. No meu caso aqui, já está instalado, que é esse plugin aqui, Yoast SEO. Depois aqui, a gente até tinha, há algum tempo atrás, vídeos ensinando como é que configurava isso daqui, uma série de coisas. Hoje em dia, esse plugin, ele está muito bem avançado. Ele já vem praticamente totalmente configurado. Então, basicamente, é você só instalar ele mesmo no seu site. E o que você vai mexer mais nele é dentro do artigo, que eu vou mostrar isso em sequência, tá? Então, esses são os três primeiros pontos iniciais. Você ter um site com consistência, postar conteúdo frequentemente ou atualizar conteúdos antigos que tem lá. Ter o WordPress como base do seu site. Isso é muito simples de fazer. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo como criar um blog. Você pode ver que lá eu mostro como colocar o WordPress no seu site. É muito fácil. E colocar o plugin Yoast SEO no seu WordPress, tá? Isso aqui é bem simples de fazer. Não se preocupe com os nomes serem ingleses. Só porque a maioria dessas coisas são feitas, não são aqui do Brasil, mas é só os nomes, tá? É muito fácil de usar. Vamos às dicas agora. Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra você é que tudo começa com a palavra-chave. Pra você ter um SEO bem feito, criar um conteúdo que vai ser otimizado, você tem que pensar em palavras-chaves. E como que você faz isso? A primeira coisa que você deve fazer é procurar palavras-chaves que as pessoas já estejam buscando no Google. Pra isso, você tem que saber quais que são. Por exemplo, ah, você vai criar um artigo sobre o assunto de emagrecimento. Mas o que as pessoas estão buscando no Google sobre esse assunto? Então, isso são palavras-chaves. As ferramentas que eu indico pra você procurar a palavra-chave é o planejador de palavras-chave do Google. Esse planejador aqui, antes, ele dava certinho quantas buscas mensais tinha a palavra-chave. Agora, ele dá uma variação aqui e ele fala que você tem que ter um anúncio no Google rodando pra ele te mostrar as pesquisas exatas. Eu vou te falar assim aqui, eu vinculei um anúncio aqui só pra fazer um teste e mesmo assim ele não mostrou aqui, tá? Então ele é meio de lua assim, às vezes vai mostrar, às vezes não. Mas mesmo assim ele dá pra ter uma noção muito boa. Por exemplo, eu digitei aqui emagrecer e ele me deu aqui um monte de ideias, de pequenas frases relacionadas a emagrecer que as pessoas já buscam no Google. Então são ideias de artigos pro meu site. Então, por exemplo, eu sei que de 1 a 10 mil pessoas mais ou menos, de 1.000 a 10 mil pessoas mais ou menos buscam no Google a palavra, o termo, né? Como emagrecer com saúde. Então isso aqui é um artigo que eu posso escrever no meu site. Como emagrecer com saúde, 10 dicas simples. Então a palavra-chave, como emagrecer com saúde, é a base do meu artigo. Então tudo começa com a palavra-chave, tá? Escolher a palavra-chave pra criar o seu conteúdo. Pra você achar a palavra-chave, o planejador de palavra-chave do Google é muito fácil. É só você digitar aí adwords.google.com barra keyword planner. Esse endereço aqui, tá? Uma outra ferramenta é essa aqui, ó. Essa ferramenta aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo pra você clicar, porque é um nome bem estranho. Mas é uma ferramenta, sim, basicamente ela é gratuita. Você digita aqui, ó, como emagrecer e bota aqui pra Brasil. Ele vai te dar aí, ó, uma... Eu digitei aqui no outro exemplo aqui, só emagrecer. Ele vai te dar aqui, ó, centenas de ideias de termos que as pessoas já buscam no Google com a palavra emagrecer. Então emagrecer, comer à noite, emagrecer, comer emagrecer e tal. Te dá muitas ideias aqui também. Uma outra ferramenta pra achar a palavra-chave é a keywordtool.io. Também aqui eu digitei, ó, como perder peso. E ele me deu aqui várias e várias ideias de termos relacionados a como perder peso. Então eu posso criar um artigo sobre... Que a base do meu artigo vai ser como perder peso barriga, como perder peso... Como perder peso corretamente, por exemplo. Posso criar um artigo assim, 10 passos de como perder peso corretamente. Então a base do meu artigo vai ser como perder peso corretamente, que é um termo que eu já sei que as pessoas buscam no Google, tá certo? Essa ferramenta é a versão paga, que se você pagar você consegue ver a quantidade de buscas mensais. O que é bem legal, tá? Mas só assim você já consegue ter ideias do que as pessoas estão buscando. E uma outra ainda é essa aqui, que é a wordsy.com. Você tem que só fazer um login pra usar ela, fazer um cadastro gratuito. E aí depois você vai ter acesso aqui dentro, ó. E aí depois você vem em... Aqui nessa opção pra buscar as suas palavras-chave. Só digitar ali, ele vai te dar também várias ideias, assim como... Opa, fiquei muito tempo aqui sem acessar e saiu. Mas é muito fácil, só você digitar a palavra-chave, ele vai te dar também ideias aqui. Então eu quis te mostrar algumas ideias de como você acha a palavra-chave. Uma outra forma também, claro, é você digitar, por exemplo, o termo principal no Google, emagrecer, e olhar alguns termos que eu te dar aqui embaixo, ó. Que são termos que as pessoas que digitam emagrecer aqui no Google, também digitam. Então eu sei que as pessoas que buscam por emagrecer, também digitam como emagrecer rápido em uma semana e tal. Então são ideias de artigos que eu posso criar como a base principal emagrecer. Então eu poderia criar um artigo como emagrecer rápido em uma semana. Esse seria o nome do meu artigo. Primeira coisa pra você fazer um SEO bem feito de conteúdo, é pensar em uma palavra-chave que as pessoas já buscam no Google, beleza? Segunda dica, é usar essa palavra-chave que você escolheu nos títulos. O título não precisa ser a palavra-chave só, mas ela tem que estar nos títulos, tá bom? E uma dica extra é que você pode criar um título pro usuário e um título para o Google. Vamos olhar como é que faz isso? Eu abri aqui um artigo do nosso site, que usa a palavra-chave, que eu quero ranquear, é como ganhar dinheiro na internet. Essa palavra-chave aqui eu quero ranquear, ou seja, eu quero quando as pessoas digitarem no Google como ganhar dinheiro na internet, o meu site, esse conteúdo aqui, apareça. Então o que eu fiz? Eu digitei aqui, como ganhar dinheiro na internet, sete ideias lucrativas para você começar hoje. Então percebe que a minha palavra-chave está no título do meu artigo, beleza? Uma outra coisa que eu falei aqui, é que tem um título para o usuário e um título para o Google. Então esse título aqui é um título para o usuário, quando o usuário acessar o meu site, é esse título que ele vai ver. Só que, lembra que eu instalei aquele plugin de SEO antes, o Yoast SEO? Quando eu faço isso, eu consigo configurar o título que vai aparecer lá no Google, que é esse título aqui. Como ganhar dinheiro na internet, sete ideias lucrativas. Pode ver que ele é um título menor e tem uma setinha ali para chamar mais a atenção do usuário. Por que esse título aqui é menor e eu configurei assim? Porque no Google ele tende a cortar um título que passe de 57, 58 caracteres. Então esse título original aqui, ele tem mais que 57 caracteres. Então ele iria ser cortado em algum momento. E como eu configurei aqui um título diferente, eu consigo botar uma flechinha e tal. Para você fazer isso, é só você ter aquele plugin de SEO que eu te mostrei antes. E vir aqui embaixo e clicar para fazer a edição, né? Se você quiser editar ali, beleza? A dica número 3 então é a palavra-chave na URL. O que é a URL? É o endereço do seu artigo. Então esse artigo aqui, qual que é o endereço dele? É nucleexpert.com.br Como ganhar dinheiro na internet. Esse é o endereço do meu artigo. Pode ver que a palavra-chave, que eu quero aparecer lá no Google, é como ganhar dinheiro na internet. Ela está somente ela aqui na URL e é isso que você tem que fazer, tá bom? Como é que você faz para mudar isso? É só você, quando você for criar o seu artigo, você clicar aqui em editar e você digita aqui a sua palavra-chave exatamente como ela é. Só ela, não digita o resto do nome do seu artigo, não. Só a palavra-chave. Se a minha palavra-chave aqui fosse como emagrecer fazendo dieta, o que, por exemplo assim, 10 passos de como emagrecer fazendo dieta. Eu não iria colocar ali 10 passos de como emagrecer fazendo dieta, não iria colocar ali como emagrecer fazendo dieta. Só a palavra-chave que eu quero ser encontrado nas buscas aqui no link da minha URL, isso que a gente chama de slug, beleza? Uma dica número 4 é a palavra-chave, ter a palavra-chave e ter uma boa copy na meta-description. O que que é isso? De novo, voltando aqui ao seu artigo, você vai até aquele plugin de SEO que está bem no final aqui, e aqui ó, eu cliquei antes aqui para editar, como você viu né, eu cliquei, ele aparece aqui o título e aqui ó, meta-descrição. O que é isso aqui? É o que aparece quando alguém vai no Google e busca por algum termo, por exemplo ó, é o que aparece aqui ó. Isso aqui não é 100% exato né, porque o Google ele pode pegar uma parte do seu artigo e mostrar aqui, mas as vezes ele aparece assim. Então, como é que você faz para configurar isso ali? Basta você clicar aqui como eu cliquei antes, para editar aqui o título e tudo mais, e vir aqui ó, e meta-descrição. E aqui também você tem que digitar a sua palavra-chave, e mais um texto que chame a atenção do usuário, com palavras chamativas né, verdadeira, leitura imperdível, um número aqui chama para uma lista que as pessoas gostam de olhar listas e tal, então é bem legal, mas assim, potencialmente tem que ter a sua palavra-chave, por quê? Porque a palavra-chave vai aparecer em negrito quando alguém buscar aqui ó, como perder peso, olha o exemplo, aonde tem como perder peso aqui na descrição ela aparece em negrito, isso aqui dá uma taxa de cliques maior tá, então é legal você ter ela aqui e também ajuda né, para o Google saber que seu artigo fala sobre isso, beleza? Vamos lá, próxima dica então, é você, palavra-chave e uso de cabeçalhos no seu site, o que que é isso? No seu conteúdo agora né, a gente falou da palavra-chave no título, na URL, na descrição e tudo mais, só que agora é também no cabeçalho, o que que é o cabeçalho? São os títulos do seu site, olha esse exemplo aqui do blog de um amigo que eu abri aqui, o nome do site dele é como ser um afiliado profissional, só que se você olhar aqui o conteúdo dele, esse conteúdo aqui tem textos e tem várias divisões de títulos, são subtítulos, a gente chama isso aqui de cabeçalhos, beleza? Tem vários assim, primeiro, isso aqui é bom porque para o usuário ler é melhor, ele gosta, o usuário de ler um texto que seja quebrado por subtítulos, e também porque você deve colocar a sua palavra-chave aqui nesses cabeçalhos, não em todos, aqui eu acho que ele repetiu bastante vezes né, afiliado profissional, mas você coloca num ou outro, no caso aqui do nosso artigo ó, então aqui é texto, texto, aqui tem um subtítulo ó, pode ver que a palavra-chave não tá aqui, mas daqui a pouco ela vai aparecer ó, ali ó, aqui tem um subtítulo ó, como ganhar dinheiro na internet com o blog, então minha palavra-chave já está aqui, para você colocar um subtítulo é fácil, só você digitar, você seleciona, você vem aqui ó, nessa opção e bota cabeçalho 2, beleza? Então colocar palavra-chave nos subtítulos dentro do seu conteúdo, uma ou duas ou três vezes aí no máximo dentro do seu conteúdo é legal, colocar esse cabeçalho 2 com a palavra-chave. Próxima dica, dica 6 agora, palavra-chave e otimização de conteúdo, espalhar a palavra-chave no conteúdo, conteúdo e algum material extra e uma boa navegação, o que que é isso? Vamos lá. Se você for perceber, agora eu não vou procurar aqui em todo o conteúdo, mas eu vou te falar pra você saber, que durante o conteúdo do meu texto, a minha palavra-chave, como ganhar dinheiro na internet, ela aparece repetidas vezes durante o texto, porém, não é a cada parágrafo que você vai colocar, você vai repetir ela algumas vezes durante o seu texto, um texto aí de umas duas mil palavras, você repete ela aí umas dez vezes durante o texto, a sua palavra-chave, por quê? Isso mostra pro Google que sim, aquele seu conteúdo fala de como ganhar dinheiro na internet. Se você for pensar, se você tem um título, como ganhar dinheiro na internet, mas no seu texto você não fala nem uma vez sobre isso, o seu texto não fala sobre isso, né? Então você tem que repetir a sua palavra-chave no seu conteúdo algumas vezes, tá bom? Se você puder colocar ali negrito, não todas as vezes, mas uma ou outra vez, vai ajudar bastante, tá bom? Depois eu falei aqui de material extra e navegação, o que seria isso? Dentro do seu conteúdo, quando você puder adicionar um vídeo, no caso aqui tem um vídeo, quando você puder adicionar, aqui eu deixei um outro exemplo, um download de algum conteúdo extra pra o pessoal baixar, alguma coisa assim pra download, é legal também, porque isso gera mais interação com o usuário, o usuário navega mais no seu site, ele permanece mais tempo no seu site quando o seu conteúdo for rico, isso mostra pro Google também que o seu site é bom. Uma outra coisa é a navegação do seu artigo também. Quando você tem um artigo, você tem que colocar no final do seu artigo, artigos recomendados, pra ele continuar lendo e navegando no seu site. Vamos achar aqui, onde que tá o final. Aqui ele colocou, ler também vários artigos recomendados sobre o assunto do artigo principal. Então se você for ver, deixa eu ver se eu tenho algum artigo aberto aqui, acho que eu não deixei nenhum aberto agora, mas, onde que tá? Vamos ver aqui do, fiquei sem crachar aqui, deve ter aqui no final. Aqui ela também colocou, artigos relacionados a esse, que é o artigo principal aqui. Então isso faz com que as pessoas continuem navegando no seu site. Pra você colocar esses artigos patrocinados aqui, tem um plugin do WordPress que é Related Posts, eu não lembro bem do nome agora, mas eu vou deixar o nome aqui embaixo do vídeo, tá? Mas é Related Page Posts, se eu não me engano, o nome do plugin, tá? Mas eu vou deixar o nome aqui embaixo do vídeo. Ele faz esse negócio de colocar os artigos parecidos ali embaixo. Uma outra coisa que você deve pensar em fazer também, é uma navegação na barra lateral aqui, como esse aqui, posts mais lidos, então deixar os links ali, categorias, ou seja, tudo pra fazer com que a pessoa que esteja navegando no artigo do seu site, clique pra continuar navegando. Isso mostra pro Google que o seu site tem uma baixa taxa de rejeição, e que as pessoas gostam do seu conteúdo. Se as pessoas gostam do seu conteúdo, o Google vai tender a mostrar mais o seu conteúdo pra elas. A dica 7 agora, palavra-chave relacionada. Isso aqui é bem legal, porque dentro do seu artigo, a minha palavra-chave principal é como ganhar dinheiro na internet, né? Só que dentro dele eu coloco outras palavras-chave que tem relação com ganhar dinheiro na internet. Como por exemplo, ganhar dinheiro, renda extra, renda passiva, empreendedorismo digital, ganhar dinheiro com blogs, faturar com blogs, economia digital, marketing digital, são tipos de palavras que tem relação com a minha palavra-chave, como ganhar dinheiro na internet. Essas palavras eu coloco no meu conteúdo pra mostrar para o Google que sim, o meu conteúdo fala sobre como ganhar dinheiro, tá bom? Então como que você acha as palavras-chave relacionadas? É bem fácil, você vem no Google e digita assim, a minha palavra-chave principal é como ganhar dinheiro na internet. E aí você vai vir aqui no final, ele mostra vários termos que as pessoas também buscam no Google, que é o termo como ganhar dinheiro na internet. Se você estiver falando de emagrecer, você pode vir e digitar assim, emagrecer, e ele mostra aqui alguns termos que as pessoas também estão buscando, isso são termos relacionados. Você pode dar um espaço e digitar a letra A, aí ele mostra com a letra A termos que as pessoas buscam. Você pode, opa, cliquei sem querer. Você pode apertar a letra B, ele mostra com a letra B termos relacionados. Ele mostra, se você clicar na letra C, ele mostra com a letra C. Então é muito legal. E aqui uma dica extra, uma sacada bem legal pra você, se você vir antes do seu artigo, antes da sua palavra-chave principal, no caso ali emagrecer, você colocar aquele sinalzinho de underline, que é o tracinho de baixo, ele mostra termos que as pessoas colocam antes da palavra-chave principal. Então, dieta para emagrecer, é um termo bem relacionado com emagrecer. Remédio para emagrecer. Então, é uma forma de você encontrar. E se você botar o underline e a letra A em um espaço, ele faz a mesma coisa, ele começa com a letra A e vai preenchendo pra você. Então, são ótimas ideias pra você encontrar palavras-chave relacionadas, tá bom? E acrescentar no meio do seu conteúdo. Uma dica oito agora é otimização e palavra-chave nas imagens. O que acontece? É você, dentro do seu artigo, você precisa ter imagens, tá? Você tem que colocar imagens pro seu texto ficar mais legal, ficar mais bonito, ficar mais rico em conteúdo. Só que, você tem que otimizar essas imagens. Primeiro, não colocar imagens muito grandes, que demorem o carregamento do seu site. Isso também conta, um site tem que carregar rápido. Então, coloca imagens que sejam em leves. E também, quando você for adicionar a imagem, se você clicar aqui em cima dela e clicar aqui no editar, aqui, onde que ela tá? E justamente agora, essa imagem aqui não tá. Então, vamos falar com a pessoa que publicou meu artigo aqui, que ela não colocou na imagem, tá? Mas, na imagem, ó, você tem que vir aqui nessa opção, ó, não tem nenhuma, ele esqueceu. Mas, aqui, ó, em texto alternativo, você tem que colocar a sua palavra-chave principal. Dinheiro na internet. E lembra daquelas que eu acabei de falar antes, de você achar palavras-chave relacionadas pra colocar no texto? Então, no seu texto, não vai ter apenas uma imagem. Mas, você não vai colocar a palavra-chave principal em todas as suas imagens. Vai colocar em uma ou em duas. Nas outras, você coloca suas palavras-chave relacionadas, que eu acabei de falar antes, tá certo? Dica 9 agora, é a linkagem interna. E também, em sites autoridade. O que que é isso? Isso é muito legal, eu abri aqui um texto, ó, um artigo, sobre trabalhar em casa pela internet. Se você for ver, nesse texto aqui, ó, tem vários links, que é pra dentro do próprio site, pra outros artigos, ó. Por exemplo, aqui, ó, empresas fornecedoras. Se eu clicar, ele vai abrir um outro artigo do site, tá? É muito legal. Ou aqui, no caso, abriu de outro site até, mas a maioria aqui é do próprio site, ó. Deixa eu só ver. Onde é que tá? Aqui, home office, ó. Então, ele abre um artigo do próprio site. Então, a linkagem interna é você, quando for criar um artigo novo, você relacionar artigos antigos que você tem, tá? E artigos antigos que já estão no seu site, quando você publicar um artigo novo, você pode ir a esses artigos antigos e colocar um link pro seu artigo novo. Se caso tiver relação de conteúdo, é claro. Olha o exemplo aqui do, da Hotmart, ó. Tem um artigo aqui que é 23 ideias simples de trabalhar em casa, e dentro aqui do artigo tem uma lista de conteúdos relacionados que o usuário pode querer ver no meio do artigo. Uma outra ideia ainda é você linkar, e aqui eu não vou procurar pra economizar tempo, mas dentro do seu artigo, quando você falar alguma coisa, você linkar pra um site de autoridade. Por exemplo, você usou algum termo aqui que tem uma explicação dele lá no Wikipedia, você pode linkar aquele termo pra Wikipedia. Isso mostra pro Google que o seu artigo é relevante, tem conteúdo que você quer realmente entregar valor pro usuário. Então essa linkagem, ela é bem importante. Mas o principal aqui é, artigos novos você linkar pra artigos antigos, que tem a relação, e quando você publicar um artigo novo, você ir em artigos antigos e criar um link pro artigo novo também. Claro, os que tiverem relação, tá certo? E a dica 10, que eu vou só comentar, porque eu vou fazer um vídeo só sobre ela, é sobre trabalhar a linkagem externa. É você buscar links fora do seu site, apontando pro seu site. Isso é considerado uma das principais técnicas de SEO. Ou seja, você ter outros sites que linkem pro seu site. Isso mostra pro Google que como tem pessoas apontando pra você, é porque você é um site bom. Como que você consegue isso? Basicamente é criando um bom conteúdo, pra que outras pessoas vão te referenciar, quando falarem de algum conteúdo que no seu site tenha. Fazendo parcerias com outras pessoas, e aí você pode pedir pra elas colocarem um link no site deles pro seu site, e você fazer também pra elas. E ou, né, comprando isso, a gente tem hoje serviços no fiverr.com, onde você pode comprar esses links. Tem no Orkana também. Tem no 20pila, se eu não me engano, que é um site brasileiro também, você pode comprar esse serviço de linkagem externa. Você pode fazer mesmo, você, as suas PBNs, que a gente chama. Isso é um conteúdo um pouquinho mais avançado, eu vou deixar pra um outro vídeo, tá? Esse assunto de linkagem externa. Mas PBNs, você pode usar o EBS 2.0, que você mesmo pode criar e linkar pro seu site, que seria Blogger, Blogspot, Medium, vários sites, Tumblr, tem vários sites aí. Você pode usar redes sociais também, como Facebook, YouTube, Google+, Twitter, Pinterest, para fazer links pro seu site também, tá? Mas esse assunto aqui é um assunto um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais abrangente, eu vou deixar pra um próximo vídeo, tá? Então, essas foram as 10 dicas de SEO. Pra finalizar essa aula, como eu sempre gosto de entregar um pouco a mais de conteúdo, eu vou te dar ainda mais 7 dicas extras aqui. Então, a dica extra número 1 é sinais sociais, o que que é isso? É você ter sinais sociais no seu artigo, ou seja, as pessoas recomendarem o seu artigo nas redes sociais. Como que você faz isso? Basicamente, é você colocar no seu artigo algum plugin, pra que as pessoas possam curtir o seu artigo, possam recomendar os seus artigos nas redes sociais. Assim como esse aqui, esse tem uma janelinha que fica do lado aqui, que conforme eu vou rolando aqui o meu artigo, ela continua ali, até nem tá funcionando direito, não tá aparecendo o Facebook ali, deixa eu ver porquê. O que que houve que não tá aparecendo? Acho que não tá carregando, mas daqui a pouco vai aparecer. Então, quem tá lendo aqui o meu artigo, pode clicar aqui em Twitter, pode clicar no LinkedIn, pode clicar no Google+, e no Facebook. Só não tá aparecendo aqui, porque tá, deu alguma coisinha na internet, que não tá carregando ali, tá? Mas tem que ter. Aqui no, aqui no, fiquei sem crachar também, se você abrir um artigo aqui da, da Luana, você vai ver que também tem os, os botõezinhos sociais, ó, aqui do lado, como eu mostrei, tá meio lento aqui minha internet, então tá demorando pra carregar, mas tem ali o curtir, ó, 49 curtidas e tal, aqui também tem, ó, em cima ali, e no final, provavelmente, também vai ter, não tem, mas aqui no final tem aqui embaixo, ó. Bom, primeira coisa é colocar esse plugin, um plugin pra você fazer isso, é esse aqui, ó, deixei ele aberto em algum lugar, acho que é esse aqui, aqui, ó, Social Share Bar Dig Dig Alternative, vou deixar o link também embaixo aqui do vídeo, que é esse plugin que eu uso no site, tá? Essa janelinha que fica correndo do lado, que é o mesmo que a, fiquei sem crachar aqui, usa, fica sempre do ladinho ali, é muito fácil as pessoas curtirem ali. Uma outra coisa também, é quando você criar um artigo, você vai publicar no Facebook, publicar no Google+, publicar no Twitter, publicar onde você conseguir, as pessoas que te seguem nas redes sociais, podem curtir o seu artigo lá, isso também conta pro Google, como um sinal que o seu conteúdo é bom. Um segundo ponto, é ter um layout bonito, então é, aqui não tem muito o que falar, mas é você ter um site bonito, não ser relaxado, sabe? É você comprar um tema assim legal pro seu site, né, que tenha um bom layout, que funcione bem em dispositivo móvel, né, ou seja, em celular, ó, esse aqui é um site que se adapta bem a celular, porque as pessoas acessam muito com dispositivo móvel, então ter um layout bonito, tá? No seu site, isso é assim, é fundamental, por quê? Porque a primeira impressão que o usuário vai ter do seu site, é a cara do seu site. Um terceiro ponto, é conteúdo ótimo, por quê? A gente falou aqui de otimização, vai vir alguém que entende um pouquinho de SEO, e vai dizer, ah, mas conteúdo, o Google não entende, o Google é um robô, é uma máquina, o Google não entende, o Google vai te ranquear, por fatores numéricos, por matemática, mas as pessoas que vão acessar o seu site, vão consumir o seu conteúdo, são elas que vão comprar alguma coisa de você, então o conteúdo tem que ser bom, para que as pessoas cheguem e pensem assim, nossa, que legal esse conteúdo aqui que é de graça, imagina se eu comprar alguma coisa dele, então o conteúdo tem que ser bom, tá certo? Texto escaneável, o que é um texto escaneável? Você tem um texto, que não seja de blocos enormes de texto, que as pessoas não gostam de ler, tem que ser textos que tenham assim, duas linhas por parágrafo, três linhas por parágrafo, uma imagem, aqui botar um negrito, uma linha por parágrafo, uma linha por parágrafo, duas linhas, três linhas, olha só como esse texto aqui tá fácil de ler, tá leve de ler, tá muito bom, não é um amontoadão de palavras, que as pessoas ficam cansadas só de olhar, então isso é um texto escaneável, quando tem espaço em branco, quando o texto respira, olha só como tá fácil de ler, três linhas, duas linhas, duas linhas, é tranquilo, isso é um texto escaneável, uma boa quebra de conteúdo e um bom espaçamento. Contraste e espaçamento, bom, foi basicamente o que eu falei, o contraste é sempre você usar um fundo claro e um texto escuro em cima, esse é o ponto principal aí do marketing, é fundo claro, o texto escuro em cima, cuidar esse contraste e os espaçamentos que eu já acabei de falar ali. Planejamento de palavra-chave, é você ter um planejamento, o que eu recomendo é você procurar no Google, por palavras-chave e criar séries de artigos, isso é a forma mais fácil de você fazer, por exemplo, você vai escrever sobre emagrecer em casa, você pode criar cinco artigos sobre emagrecer em casa, mas com diferenças, por exemplo, como emagrecer em casa fazendo exercícios, como emagrecer em casa com dieta, como emagrecer em casa com dieta dos pontos, então, fazer uma relação de palavra-chave parecida e criar cinco, seis artigos com a mesma relação de palavra-chave, isso vai te dar poder, vai te dar relevância, aí depois você passa para outra, como emagrecer com dieta, aí você pode fazer, como emagrecer com dieta dos pontos, como emagrecer com a dieta paleo, como emagrecer com dieta não sei o que, sabe, fazer séries de artigos, é um bom planejamento de palavra-chave para os seus conteúdos terem bem relevância, bastante força, né, e claro, a gente fala aqui sempre em vendas, você trabalhar a conversão dos seus conteúdos, então, é você ter um site que esteja preparado para a conversão, né, então, você ter uma caixa de captura aqui que captura o e-mail, você ter, por exemplo, aqui, vou só abrir de novo aqui porque já tirei, mas, quando você abrir aqui o seu site, você tem um site que olha aqui a minha parte de cima aqui, ela tem aqui já de cara um link para conhecer o meu treinamento, ela tem aqui um outro botão com uma imagem que chama bem a atenção, com um texto que chama a atenção para conhecer o treinamento, aqui do lado são banners, que tem uma alta taxa de clique esse banner aqui com o formato de escrita assim que, que parece que é um artigo, né, as pessoas clicam muito, tudo para conhecer aqui o treinamento, aqui tem mais algumas chamadas, entre os artigos também tem algumas chamadas para conhecer o treinamento, aqui em cima aparece uma barrinha, que fica fixa ali com uma chamada para conhecer o treinamento, se eu clicar também vai, se eu tentar sair do site aparece uma janelinha, sai, apareceu ali, então, tudo isso é preparar um site para conversão, aqui também no Viver de Blog eu peguei um exemplo, tem a barrinha ali em cima que pergunta sim ou não, tem aqui cursos para você acessar, tem aqui para você deixar o e-mail entrar para a lista, tem aqui quando você rola fica aqui a barrinha para você deixar o e-mail sempre acompanhando aqui, no meio do artigo vai ter um lugar aqui para você fazer o download do e-book e ele vai pedir para você deixar o e-mail, é claro, uma página de captura, né, no final aqui provavelmente vai ter vai ter outra, se eu não me engano, mas provavelmente vai ter aqui, aqui está ela, mais uma para você deixar o e-mail, aqui um banner para você conhecer o curso dele e aqui mais uma caixinha para você deixar o e-mail, então é um conteúdo assim que está voltado para a conversão, ou seja, para converter o usuário, aonde é um banner para conhecer o curso vai para a página de vendas, aonde é uma caixinha de e-mail vai para você entrar no funil e então começar uma sequência de vendas também, aqui no IDS que vendem aqui do Joelson também, quando eu abro um artigo tem aqui para mim deixar o e-mail, vai ter os links aqui em cima para conhecer aqui, por exemplo, o Fórmula Negócio Online que ele é nosso afiliado, aqui do lado quando eu rolo fica o e-book ali, sempre paradinho ali para se alguém clicar e também para o link de afiliado dele, então assim, tem muitas formas de conversão, você preparar o seu layout para conversão, tá bom? Exagerei um pouco no vídeo, não era para ser tão longo, era para ser bem mais rápido, mas eu começo a explicar e vou achando ideias no meio da explicação e eu não gosto de deixar conteúdos pela metade, eu deveria ter feito um vídeo com três dicas de SEO, daí sim ia ser um vídeo com o tamanho adequado, mas aqui no nosso canal você sabe que é conteúdo mesmo, então se você quer aprender a fazer tudo isso que eu te mostrei aqui na prática e claro, muito, muito, muito mais, resumindo que você clique aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar o link do meu site, que é o meu treinamento, que é o formanegocioonline.com, lá eu ensino passo a passo a partir do zero como você cria um negócio online a partir do zero, são 250 aulas passo a passo, desde o iniciante até as partes avançadas e mais 14 treinamentos bônus para você criar o seu próprio negócio online mesmo que você seja um total iniciante, vou deixar o link aqui embaixo formanegocioonline.com vou deixar o link aqui também do ebook gratuito, são 27 técnicas para você vender como afiliado e de graça é só você clicar e pegar o seu, tá? Se gostou do vídeo e achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma clica no botão gostei, se inscreve aí no canal e deixa o seu comentário, para vocês pode não ser nada, mas para mim faz uma grande diferença quando você deixa aí o gostei no vídeo, quando você se inscreve no canal ou quando você comenta, como você vê aqui no canal eu sempre respondo. Também, se eu te ajudou mesmo, compartilhe aí com seus amigos e seus amigos do canal a crescer e se esse vídeo te ajudou, pode ajudar muita gente também, tá certo? Espero que você tenha gostado, de coração me fale o que você achou, abração, siga com Deus, tchau, tchau.